Olá alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a música All Come Little Children do método Suzuki e nós vamos dividir nosso estudo da seguinte maneira. Primeiramente nós vamos trabalhar técnica de arco, depois técnica mão esquerda, depois afinação e em seguida repertório. Vamos juntos? Técnica de arco. A técnica de arco para essa música eu vou continuar aplicando aquele exercício que nós vamos até o meio do arco, porque nós vamos utilizar essa técnica para execução desse repertório. Então, para quem não lembra, eu vou dar uma refrescada na memória. O arco começa do talão e vai até o meio, vai até o talão novamente, vai para o meio, vai para a ponta, volta para o meio, vai para a ponta, vai para o meio e segue para o talão novamente. Esse ciclo nós vamos repeti-lo em todas as cordas, começando com a corda 2, depois vai para 1, volta para 2, 3 e 4. Esse exercício, ele serve para trabalhar o alinhamento do arco no instrumento, a forma como o braço direito está atuando e também o som que a gente consegue tirar do instrumento, observando cada vez mais e tentando melhorar. Técnica mão esquerda. O exercício de técnica mão esquerda, eu sugiro que você anote a sequência que eu vou passar. 0, 1, 2, 1, novamente. 0, 1, 2, 1. Faça um risco. Agora você marca novamente. 1, 2, 3, 2. Novamente. 1, 2, 3, 2. Você faça outro risco. E agora, você que já utiliza o quarto dedo, você pode fazer esse também, que é o 2, 3, 4, 3. E repete. 2, 3, 4, 3. Nós vamos começar na corda 4. Os dedos em cima das fitas. Então, vai ficar. 0, 1, 2, 1. Repete. 0, 1, 2, 1. Agora o próximo. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. E agora o próximo. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Esse mesmo exercício, a gente repete na corda 3, 2 e 1. Para as violas, eu sugiro que a gente faça na tonalidade de Dó maior. E para os violinos, eu sugiro que a gente faça na tonalidade de Sol maior. Então, quando chegar na corda 2 e 1, o dedo 2, em vez de ele ficar afastado em cima da fita, ele vai ficar próximo ao dedo 1. Então, fica. E a mesma coisa na corda 1. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Está certo? Pronto. Aqui ele está em cima da fita. E aqui está próximo ao dedo 1. Quando vocês forem estudar esse exercício, o que é importante? A articulação dos dedos. A forma como digita. Esse exercício serve para isso. A articulação do dedo. Então, qual que é essa articulação? Primeiro, não colocar a ponta do dedo. Colocar sempre a barriga do dedo. E outra coisa. Lembrar que o movimento parte daqui. E não na ponta do dedo. Ou seja, o dedo faz isso. Está vendo? O movimento parte daqui para cá. Está bom? Então, vamos seguindo. Nós vamos usar o modelo de arco da mesma maneira que fizemos o exercício de corda solta. A única diferença é que nós não vamos parar. Ou seja, quando a gente começar a fazer, nós vamos até... Vamos do talão ao meio. Isso com o zero dedo, tá? Nós vamos do talão ao meio. Depois voltamos para o talão. E a gente parte para a ponta. Quando chegar na ponta, nós vamos fazer novamente. Começando da ponta. Agora vai ter o dedo 1. Coloca o dedo 1. Vai até o meio. Volta para a ponta. Vai até o talão. Coloca o dedo 2. Vai até o meio. Volta para o talão. Vai até a ponta. E coloca o dedo 3. Aí vai até o meio. Volta para a ponta. E vai até o talão. Na corda 1, é a mesma coisa. Tá bom? Esse exercício, só lembrando. A gente vai fazer na corda 2 e na corda 1. Para as violas, será a escala de Ré maior. E para os violinos, será a escala de Lá maior. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Zero dedo. Dedo 1. Agora sem parar. Dedo 2. Dedo 3. Para que serve o exercício de escala? Para treinar o ouvidor. Por isso que a gente treina o exercício de técnica à mão esquerda. Primeiro, treinar o dedo. O exercício de escala é para treinar o ouvido. Por isso que quando a gente for treinar, a gente não pode ficar focado no jeito como o dedo está caindo. E sim na mudança de som. Do Ré para o Mi, do Mi para o Fá, do Fá para o Sol, do Sol para o Lá. E assim segue. Beleza? É claro que a gente vai aplicar ao máximo o que a gente puder de técnica à mão esquerda no estudo de escala. Por isso que a gente faz o estudo primeiro. Que é já para aplicar depois. Beleza? Vamos seguindo. Agora a gente chega no repertório. Tá bom? Essa música, ela apresenta mais uma novidade. Que é o Ana Cruz. Ana Cruz é essa primeira colcheia que tem antes de começar a música. Perceba que essa colcheia, ela está sozinha. E esse compasso não bate com os outros compasso. Porque cada compasso tem dois tempos. Esse primeiro compasso só tem uma colcheia. Isso se chama Ana Cruz. Essa nota está começando para cima. Por isso que ela tem esse Vzinho. Esse Vzinho representa a ponta do arco. Aqui, ó. Tá? Então começa para cima. E esse meio quadrado que tem na próxima nota, significa que começa para baixo. Tá? Eu já vou tocar para vocês verem como que vai funcionar. Como que eu sugiro que vocês estudem esse repertório? A primeira coisa. Sou feijo. Tá? E aqui eu já vou dar uma dica bacana. Que é assim. Todos os compassos são iguais. Tirando os que tem Ana Cruz. Fora isso, todos são iguais. Tá? Então você vai contar sempre até dois. Um, dois. Um, dois. Nesse caso, você pode colocar um metrônimo. Para te ajudar. A 60 ou a 50. Aí você conta. Um, dois. Um, dois. Então, faça a mesma coisa. Treine o ritmo primeiro. O ritmo é muito fácil, gente. Por quê? Como eu já disse, é repetitivo. A dificuldade dele está em duas coisas. Primeiro, que é o Anacruz. E a segunda coisa que não é tão difícil assim é o nome das notas. Claro que as notas não são iguais. Então, agora a gente vai solfejar com o nome das notas. Nós já treinamos com o ritmo. E outra coisa, sempre treinem até entender. Não entendeu? Repita várias vezes até entender. Tá bom? Entendeu? Beleza. Eu estou crendo que você entendeu. Agora a gente vai para o nome das notas. Então, eu vou começar. Um, dois. Mi, mi. Dó, mi, mi. Dó, mi, ré. Si, si, dó. Pausa. Mi, mi. Dó, mi, mi. Dó, mi, ré. Si, si, dó. Pausa. Dó. E mais uma vez eu fui até a segunda linha. Por quê? Porque a terceira e a quarta linha são iguais. Tá? Só no final da quarta linha que ela termina... Só no final da quarta linha que ela termina com a nota de um tempo e meio, né? Si, si, lá. E perceba que nesse último compasso está faltando meio tempo. Esse meio tempo é o meio tempo que está lá no começo. Entendeu? Tá? Então, até aí tudo bem. Então, eu estou crendo agora que você já treinou o ritmo, que você já treinou o sofejo com o nome das notas, tá? Agora, nós vamos para o arco. Vamos tocar. Eu estou com a viola, mas eu vou fazer da seguinte maneira para não causar confusão na cabeça de vocês. Eu vou tocar primeiro com as notas do violino e depois eu vou tocar novamente com as notas da viola. Porque, como eu estou com a viola, a posição dos dedos é diferente, mas o som vai ser muito igual. E todos os detalhes que eu vou passar aqui também servem para o violino, tá bom? Todos, 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 sem tirar nada. Ó, veja que ele está pedindo para começar com o arco para cima. Tá bom? Então, vamos começar com o arco para cima. Porém, o arco vai ficar no meio do instrumento. Tá? Olha aqui, ó. Então, como que se chama o anacrouse? A gente vai contar assim, ó. Um, dois. No último compasso da primeira linha, veja que tem uma nota de um tempo e uma pausa, correta? Essa é a única nota de um tempo. Essa não, essas, né? Esse padrão. É o único padrão que nós vamos tocar até o meio do arco, tá? O restante é o arco todo. Por quê? Por causa da pausa. E depois da pausa, nós temos outro anacrouse. E esse padrão segue. Então, vocês entenderam até aí a questão do arco, tá? E agora eu vou tocar a música inteira para vocês verem. Como eu disse, eu vou tocar primeiro com o som do violino e depois com o som da viola. Ah, eu sugiro, agora que eu vou tocar, se vocês quiserem contar um, dois, um, dois, e acompanhar junto com a partitura, talvez ajude vocês a entender um pouco mais, caso você tenha dúvida, caso você não tenha entendido um pouco a explicação. Ou qualquer coisa também, me manda um zap, eu estou à disposição, tá? Na aula vocês podem me perguntar, a gente vai passar por essa atividade, tá certo? Então, vamos lá. Um, dois. Um, dois. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mandem suas dúvidas, tirem suas dúvidas, continuem mandando vídeo para mim de vocês tocando, tá certo? Tá muito legal. E vejo vocês nas aulas, tá certo? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.